Tica-detá, 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 tica-detá... Ah, 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 ah Ah, já vê, já comecei, já comecei Os dias lembram alguém Que nunca sai da mente As horas vão mentir Desnecessariamente Num tempo tão exato, tropeço em solidão Eu fincho, desespero, me recupero então Minha alegria é a pôr em cápsulas Eu sei, na teoria de um torrador Sem condição de saber O corpo que se deve pra conseguir Receber quando é bom partir Os dias lembram alguém Que nunca sai da mente As horas vão seguir Desnecessariamente Num tempo tão exato Tropeço em solidão Eu finjo, desespero, me recupero então Minha alegria é a pôr em cápsulas Eu sei, na teoria de um torrador Sem condição de saber O corpo que se deve Pra não conseguir Receber quando é bom partir Quando é bom partir Os dias lembram alguém Que nunca sai da mente Os dias lembram alguém Que nunca sai da mente Eu sei antes Ou sei nenhum Aleita Mãe Rese